A Mesa do Cemitério Não tem toalha nem pano É uma mesa sagrada Que está posta em todo o ano Ó, te canto, senhora Que a minha mãe quero ver 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 Antes já era um castal Abre-te, campa sagrada Minha mãe quero beijar Ó, minha mãe, minha mãe Ó, minha mãe, minha amada Quem tem uma mãe tem tudo Quem não tem mais Não tem nada Ó, te canto, senhora Que a minha mãe tem tudo Que a minha mãe tem tudo Que a minha mãe quero ver Que a minha mãe quero ver Abre-te, campa sagrada Minha mãe, minha mãe Quero beijar Os cardadores da FETO Mais um grupo